E aqui, meu amigo, os principais países do mundo onde se pratica futebol, você tem os dois modelos na temporada, não é, Rodrigo Cunhão? Não, tem gente que é assim, o cara que ama mata-mata e odeia pontos corridos, volta mata-mata, hashtag volta mata-mata. Mata-mata não acabou, olha aí, tirando o campeonato de pontos corridos, todo o resto é mata-mata. É Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Estadual, Recopa, Mundial, tudo que não é pontos corridos. O que mais tem é mata-mata. No modelo para o campeonato brasileiro. Ainda mais num país como o nosso, onde a gente tem, lá na primeira rodada, vários candidatos ao título, diferente de muitos países na Europa, essa é uma peculiaridade do futebol brasileiro, eu acho que o pontos corridos acaba sendo mais justo. Acaba pregando maior justiça para quem, de fato, é a melhor equipe. Agora, como você disse, nós temos o mata-mata, sim, senhor. E é bom de ver. E por isso a Copa do Brasil tem esse charme todo e tem toda essa valorização. É a competição hoje milionária do nosso calendário. E vai pagar bem, hein? Bom, estou vendo que tem muita gente participando na nossa hashtag, Bom Dia Fox 4, muita gente apostando na final que vocês apostam, Grêmio e Cruzeiro. Está lá, olha, que vem o Grêmio, para cima deles, Mengão. Vai tweetando para a gente na hashtag, fique à vontade, faça o Bom Dia Fox conosco. A sorte foi lançada na Copa do Brasil, mas a gente volta a falar sobre o campeonato brasileiro, porque o vice-líder do campeonato, o Fluminense, já está lá em Porto Alegre para o duelo contra o Grêmio. Mas a equipe de Abel Braga já pensa mesmo, é no clássico do final de semana, que é contra o Grêmio. Então, na verdade...